Estamos aqui a acompanhar o candidato Renan Simuliani, que vai descer dentro em breve do seu direito de voto. Ele já porta o seu cartão de leitor. Partilhem essa transmissão. Ele está acompanhado da sua esposa. Depois de muito tempo de espera, enfim, chegou o Vinan Simuliani. O Vinan Simuliani é buscar informações para poder exercer o seu direito de voto. Seja feito à vontade de Deus. Senhor doutor, tinha feito um apelo para que as pessoas levassem as suas marmitas, as suas águas, para não que todos ajudassem, para que os membros das assembleias de voto tivessem condições de trabalho. E isso tem acontecido? Sim, infelizmente sim. Graças a Deus. As pessoas aderiram ao apelo porque, de fato, também eu acho que há um lado positivo é que nós conseguimos congredir as pessoas sobre um envolvimento efetivo nesta luta, nesta batalha. prática. Assim as pessoas não têm um olhar pacífico, avançam à questão deste momento democrático, mas as pessoas passam a agir de forma ativa, participando e com um maior comprometimento. Graças a Deus nós conseguimos fazer isso, apesar de sinto por uma ocasião, por uma situação não muito agradável. E nem se monga é nem porque... Mas dá para dar um pouco de espaço, é que isto está demasiado preparado. Porquê que demorou tanto a chegar? Porquê que demorou tanto a chegar? Porquê que demorou tanto a vir votar? Porquê que demorou tantos ilícitos? Estou a melhorar o processo todo a nível nacional. Os inícios são tantos e alguns deles precisavam mesmo da minha intervenção. São tantos. Há tantos ilícitos. Não sei se já houve uma eleição tão irregular como esta esta eleição. E o que tem a dizer sobre a votação? Eu acho que depois do ponto da votação eu posso fazer declarações um pouco mais abundantes. Se vocês me permitissem, eu gostava mesmo de votar. Obrigada. É. Obrigada, desculpem. Não sei se agora caminha até a sala da mesa do voto. Fizemos algumas questões. Uma mensagem. Uma mensagem para o candidato Moisés. Moisés, quando foi ao Egipto. O que é o Egipto? Adorco. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL